Olá alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. Para começar, vamos entender os objetivos organizacionais, ou seja, os objetivos de uma empresa e sua relação com os sistemas de informação. Também vamos saber como esses sistemas estão transformando o mundo dos negócios e a abordagem de resolução de problemas organizacionais. Iremos abordar os componentes de uma empresa, suas funções, processos de negócio e hierarquias. Você vai conhecer os principais sistemas de informação, como por exemplo, SPTS, SLS, SADS, SAES, os tipos de aplicativos integrados e a estrutura do departamento de sistemas de informação. Trataremos do papel, papel dos sistemas de informação, exercido pelos sistemas de informação para alavancar a vantagem competitiva das empresas. Apresentaremos o modelo das cinco forças de Michael Porter. E por fim, explicaremos a gestão e a reengenharia dos processos de negócios. Muito bacana esse assunto, não acha? Até o próximo estudo, nos vemos em muito breve. É sempre um grande prazer. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho